Beleza, Mori, vamos nessa Por que você não aperta uma tecla Num desses teclados e manda uma batida? Ai, desce o Gomes, cara Música boa, sai de pessoas que estão relaxadas Aperta uma tecla aí, Mori, me dá uma batida Ai, caramba, tá bom, beleza? DJ Skype Vai, desce, faz um movimento Com tudo lá dentro Isso é interessante Vai, desce, faz um movimento Com tudo lá dentro Com tudo lá dentro Vai, desce, desce Vai, desce, faz um movimento Com tudo lá dentro Com tudo lá dentro Com tudo, tudo lá dentro Com tudo lá dentro Movimenta, movimenta Movimenta, movimenta Movimenta, movimenta Movimenta, movimenta Movimenta, movimenta Movimenta, movimenta Desce, faz um movimento Com tudo lá dentro Com tudo lá dentro Com tudo, tudo lá dentro Tu vai tomar sim tu vai tomar sim Pica de quarto e vem fazendo a pose Essas horas da noite Fica de quatro vem fazendo a puse Fica de quatro, fica de quatro Fica de quica de quatro Fica de quatro, fica de quatro Fica de quica de quatro Movimentar, movimentar Movimentar, movimentar Movimentar, movimentar Desce faz um movimento Cu tudo lá dentro É o Desce o Gomes, caralho DJ e Skype Faz um movimento Cu tudo lá dentro Tu vai tomar sim Tu vai tomar sim Tu vai tomar Essas horas da noite Fica de quica 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 de qu Fandela, 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 Fandela...